Olá pessoal estamos aqui a pedido de alguns inscritos do canal algumas pessoas que me pediram para ensinar a adicionar a rede da Binance Smart Chain na MetaMask tem algumas pessoas estão contando dificuldade como inserir uma outra rede na MetaMask ao contrário da lá da Trust Wallet que ela já tem as redes né quer ver vamos ver aqui na minha Trust Wallet porque aqui o celular eu tenho aqui a minha Trust Wallet aqui vamos lá na Trust Wallet se eu quiser trocar de rede é só vir aqui aqui em cima desses dois pontinhos olha só fica aqui aí aqui aqui em buscar eu clico o contrato em algum contrato aí ele vai procurar o seu o contrato que você copiou se não tiver não aparecer aqui eu vou em token personalizado eu vou adicionar o meu token aqui eu seleciono a rede na MetaMask não é assim ela não vem com as redes eu tenho que adicionar só vem com a rede da Ethereum mas aqui na Trust Wallet olha só coloquei meu token coloquei para adicionar token personalizado e aqui eu faço a troca para na rede da Ethereum tá vendo eu só clicar aí na rede da Ethereum e agora olha só eu seleciono a outra rede que eu quiser a rede da Smart Chain da Tron a rede da Gold Chain, Tomochain, Thunder Token, Polygon, Solana é só selecionar eu quero a rede da Smart Chain é só clicar aqui em Smart Chain pronto e aí eu vou colar o meu token aqui olha só o contrato vou colar aí o contrato ele automaticamente olha só já deu o nome do token que eu tô adicionando então aqui na Trust Wallet é fácil de fazer tá agora na MetaMask, MetaMask não vem com essas redes eu tenho que adicionar vamos lá vou fazer aqui um exemplo com duas redes e as outras é tudo a mesma coisa tá certo então vamos lá como é que eu faço para adicionar eu venho aqui na minha carteira essa minha carteira já tem as redes adicionadas da Smart Chain da Matic mas não tinha veio só com a da Ethereum e como é que eu faço você clica aqui adicionar rede ele vem então para essa tela eu vou colocar os dados que tá pedindo aqui ó nome da rede eu vou deixar tudo na descrição do vídeo aqui ó Network Name que é o nome da rede Binance Smart Chain isso é da Binance pronto novo URL da RPC tem aqui ó novo novo RPC URL copia aqui e cola aqui ID da cadeia aqui ID e deixei em 56 copia aqui 56 ele tá aparecendo aqui esse ID vermelhinho porque eu já tenho aqui na minha carteira tá quando você colar não vai aparecer isso aqui não eu vou colocar o símbolo da moeda símbolo é BNB no caso da Binance né Smart Chain o símbolo é BNB e a URL do bloco do bloco opcional eu coloco também que é ABS scan copia e cola aqui terminando é só clicar aqui em salvar o meu não tá habilitado que eu já tenho uma rede na minha carteira então salvar pronto a rede já tá adicionado agora eu quero a rede da Polygon por exemplo mesma coisa ó nome da rede matic mainnet nova URL aqui é URL ID da cadeia símbolo da moeda e a unidade exploradora que a Polygon scan é só transferir esses dados todos para aplicar e salvar viu como é bem simples então não é difícil é bem simples de adicionar uma rede aqui na carteira da meta mestre e aí depois de fazer isso toda vez que eu precisar pegar o endereço aqui na meta mestre então você fez um e-drop ah não é na rede da Binance Smart Chain você vem aqui e coloca a rede da Smart Chain só que esse endereço aqui ele nunca vai mudar tá certo ele vai ser para todos olha só observa aqui zero giz de um termina com 45 se eu trocar para rede da ethereum continua o mesmo endereço tá então aqui na na meta mestre o endereço é universal para todo mundo o que eu vou mudar sempre a sua rede aqui a rede da matic você vai ver que continua o mesmo endereço olha só tá o que vai mudar aqui para eu adicionar comprar uma moeda um toque aqui se ele for da rede matic e eu colocar deixar aqui na rede da Smart Chain não vai achar esse toque esse toque ele não vai ser achado aqui olha só aquele toque que eu copiei lá na trouxolet ele é da rede Smart Chain eu vou deixar aqui na rede da ethereum e vou adicionar aqui para poder importar um toque quando eu colocar aqui ele deixa eu só eu só pegar aqui o o aquele contrato e quando eu adicionar esse toque então aqui ele não vai achar ó não vai achar não acha porque eu não estou na ethereum agora se eu vim aqui na rede da Smart Chain quando eu pedir para adicionar esse toque importar toque colocar aqui ele vai a esse fogo e agora que eu já adicionei esse toque aqui ele vai aparecer que é no caso esse toque aqui que eu coloquei aqui o SPT tá certo deixa eu ver se tem como eu vou tirar ele daqui para mostrar para vocês não não tem tá então é isso que vai acontecer o toque é da Smart Chain você vem aqui coloca Smart Chain é da Thunder coloca da Thunder, da Matig, da Polygon, da Tomo Chain então cada um tem a sua rede todos os AirDrop que a gente faz 90% deles são da rede da Binance Smart Chain que agora o nome é Smart Chain somente tá bom então é assim que faz tá bom para adicionar outra rede aqui na MetaMask eu vou deixar aí as informações de algumas das redes as redes que a gente mais utiliza e aí você pode fazer isso para fazer os seus AirDrops quem já fez um AirDrop e não tinha da Smart Chain e fez o AirDrop não tem problema tá vem aqui você vê aqui copiou seu endereço vem lá o AirDrop e agora só falta adicionar aqui o Token para adicionar o Token selecionar a rede correta adiciona o Token e se esse AirDrop já tiver sido pago ele vai aparecer aqui para você tá certo então só um vídeo aí rápido de alguns espíritos que estavam me perguntando como adicionava as redes aqui na MetaMask tá bom espero que você tenha gostado se você é novo no canal peço que você se inscreva no canal se você se sentiu confortável se inscreva no canal marque o sininho para receber notificações e também a todos que assistiram esse vídeo eu peço que você deixe o seu like deixe o seu joinha aí que ajuda muito a gente com relação ao YouTube ele leva muito consideração os likes tá certo mais uma vez muito obrigado e nós nos encontramos novamente em uma outra oportunidade em um próximo vídeo até mais E aí E aí